Olá galera, aqui é Andressa Soares, a Mulher Melancia E no dia 28 de setembro eu estarei aí fazendo um super show pra vocês É, lá na Move Up Espero vocês lá, hein? Um beijo, tchau! Tipo cinturinha fina, o bobô GG gigante Sou a Mulher Melancia que rebola a todo instante Tipo cinturinha fina, o bobô GG gigante Sou a Mulher Melancia que rebola a todo instante A velocidade 5 ensinei pra vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Peraí, 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 peraí A velocidade cem Vai, mais uma vem Vai Sou a mulher melancia Melancia, melancia Andressa Suárez Menina, velocidade seis, é? Velocidade? Vamos lá, seis Se segura Inclina um pouquinho, ó, o quadril Olha pra lá, tá? Mas olha pro outro lado, a cara tá olhando agora Ele ainda não errou, né? Empina no bumbum e balança Mulherada toda pra aprender Balança, ó Vai, 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 vai Agora é você Eu? Eu seguro Ó, que isso! Já é uma dançarina de funk Arrasou! A melhor aluna que eu já tive até hoje